Não sei o que é aquilo que eu tô vendo não Mas tem alguma parada pegando fogo no céu Que porra é essa, velho Mano Olha isso, velho Ixi, sumiu E apareceu de novo Olha isso, mano Olha lá, mudou de direção Tá vindo pra frente Caiu um pedaço Sumiu Olha lá, dá pra ver ainda Mano, maior sinistro, hein A nave alienígena tá caindo lá Olha lá, dá pra ver ainda E aí 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 E aí